E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e esse é o Retro Games BR 3.0, hoje vamos tentar novamente jogar um Cyber Hunter, vou jogar uma partidinha solo, vou ver se dou sorte, enquanto eu já boto para aparelho, vou ver se dá tempo de mudar meu visual, aí vamos botar meu visualzinho padrão, que é aquele que dá sorte, vamos ver se a gente consegue ter aquele resultado do top 10, que é a ideia que a gente sempre tem, se der top 10, beleza, não der top 10, paciência, eu vou aqui onde está os pontos de exclamação, vou catando tudo, se der para pegar, pega, se não é pegar, bom, paciência, vou resgatando ela aqui, tem umas peças de arma nova, parece, alguma coisa assim, estou meio desatualizado, Desbloqueei nível 30, rifle automático, tem alguma coisa que eu possa fazer, vamos ver, opa, dá para atualizar o Delta, não, esse aqui não é o Delta, rifle, liberdade Alpha, beleza, beleza, vamos destravar aqui, será que dá para botar? Pente, não tem nada, pariu, essas partes de atualizar e furar um cara nas armas, eu nunca sei fazer direito, mas a ideia é tentar, tentar ficar entre os 10, beleza, pessoal que estiver já assistindo, por favor, deixa o joinha, não sei se isso aqui vai ser uma estreia ou simplesmente um videozinho jogado, Se eu conseguir durar até o top 10, provavelmente vai ser uma estreia, se eu morrer antes, vai ser um video desegravado, porque a estreia, a princípio, eu gosto de estrear, quando o vídeo rende pelo menos uns 15 minutos, vamos ver o que a gente consegue fazer, Espero que vocês estejam curtindo a volta do canal aos games retro, estamos trazendo o Ogro Battle, trouxemos o International Superstar Soccer, Yu-Gi-Oh! Forb the Memories, entre outros que eu ainda quero retomar aqui para o canal, Temos muitas séries paradas também, Resident Evil 4, vou ter que jogar e zerar novamente, alguns Open Board, vou ter que resgatar aqui para o canal também, Pokémons, enfim, temos uma série de jogos para continuar e para recomeçar, literalmente, aqui no canal, Algumas séries vão ser canceladas, vamos dizer assim, o Batman Arkham Asilo vai ser cancelado, me incomodei muito com direitos autorais, mesmo comprando o jogo na Epic, os jogos aleatórios, eu quero resgatar essa série aqui para o canal, Pokémon GO, eu vou mudar um pouquinho a dinâmica, eu quero tentar trazer algumas batalhas, não só evoluções, Clash Royale, quero trazer de novo, Boomer Grounds, quero trazer de novo, Enfim, tem bastante coisa que eu quero retomar aqui para o canal, o mapa parece um pouquinho diferente, tem uma região, acho que deu uma atualizada, mas eu gosto dos clássicos, Então vamos tentar cair lá naquela cidade, Portuária, ali é um furdunça, ali é um formigueiro, Geralmente, dá muita morte, já tem gente caindo por outro lado, muita gente evita também de cair exatamente pelo furdunça, Eu vou tentar, rapaziada, durar vivo ali, é muito difícil, a menos que eu pegue um loot bem interessante, o que nunca é de primeira, né, Já deve ter gente ali, querendo me matar, opa, beleza, já estamos armados, Esse aqui é o Detona Dragonettes, e aqui o Liberdade Alfa, beleza, já podemos nos defender, Agora vamos cuidar, pessoal, vamos cuidar, porque faz muito tempo que eu não jogo, estou destreinado, Não debochem de mim se eu morrer de primeiro, eu realmente estou mega enferrujado, o jogo atualizou, na verdade, muitas atualizações aconteceram em alguns jogos, E eu estou ficando para trás, literalmente, estou ficando desatualizado, Agora vamos tentar, aqui mezinho de pingue-pongue, é para nem lembrar que tinha isso, ou nem sabia, Melhor dizendo, lembrar é quando tu tem a informação, saber tu não sabe mesmo, Aqui, Detona Dragonettes, já está na mão, Cubo Mágico e Kits Médicos, é isso que a gente precisa para ser feliz, Para entrar na cabeça, alguém já morreu, e ao mesmo tempo alguém já matou, Vamos lá, vamos lá, tem que cuidar, a todo momento, O nosso mapa, Talvez a gente não ouve passos, e tudo mais, eu não tenho nenhuma mira ainda, Nem boa, nem ruim, Vamos ver se lá em cima da casa, Eu descolo uma mirinha boa, Opa, Tem, tem, não sei se é um carro, é um drone, Cheguei a me atrapalhar, Olha lá, Aê, catei no ar, Pelo menos em branco, Olha lá, Eu não tenho arma, Quer dizer, eu não tenho mira, né, Tem gente tretando aqui na minha frente, Olha lá, Só que eu não tenho mira, Não tenho mira para ir para cima deles, Então, Vamos na mãe, Vamos na mãe, Deixa os caras tretar ali, Naquela região ali, Então vamos para a outra, Vamos para cá, Vamos entrar aqui, Eu preciso de uma mirinha, Uma mirinha 2x já me ajuda, Vou dar uma volta aqui, Não quero sair de cara com os loucos, Vamos fazer aquela voltinha esperta, Vou atravesseir a parede aqui, Não tem uma mirinha 2x já me ajuda, Me aproxima do meu adversário, Ah, opa, Mira 4x, Agora temos mais sniper de respeito, Falta é tempo para mirar agora, Nem vou pegar esses submetralhadores, Porque eu ainda não estou equipado só com rifles e tudo mais, Tem uma cabeça ali, Só que não é uma cabeça do adversário, Uma cabeça vazia, Uma cabeça oca, Tem gente aqui nessa fronta aqui, Tem porta aberta, Opa, Tem gente atrás de mim aqui, Já é alva, Vamos 2 eu matei, A vantagem do solo, Exatamente, É que tu não, Eles não tem ajuda, Tu não derrubar o cara, E vem o squad, O problema é quando vem os carniceiros, Os urubus, Começa a fazer o serviço, O mato, Quando vem ele só vem por trás de ti, E finaliza os loucos, Aí uma mira próxima, E uma mira de longe, Eu vou ficar com a mira próxima, Por enquanto na mão, Só para me garantir, Eu estou a 600 metros da safe, Bora, 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 Vamos equipar, Capacetinho, Aqui tinha, Tinha tiro para cá, Não vejo nada, Não ouço nada, Vamos na mãe, Vamos estudando a região, Qualquer coisa, Eu meto uma moto, E vaso, Então a dragonetes, Mais um, Naquela região, Tinha um carrinho, Estava matando, E mais alguém vazou, Será que ele pegou o kit, Ele pegou o kit, Ele pegou o kit, Não estou de vida cheia, Ainda, Tem horas que dá uns barulhos, Não sei se é tiro, Ou se é só, Barulhinho do sistema, A 600 metros, De qualquer lugar seguro, Tem cubo quântico aqui, Eu já vou catar esses cubos, Porque na pior das hipóteses, Vira moto, Se é que eu consigo, Pelo mapa, Eu vou tentar, Fazer pelo solo, Esse caminho, Opa, Tem gente aqui, Bora, Bora, Tem mais gente aqui, Cadê, 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 Não acredito, Vou de novo, Só pelo desaforo, Ah não, Muito, 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 Nossa, Bem feito, Desgraçado, Viu, Foi para a saída de mim, Não me deu tempo de te ver, Catinguento, Não, Vou mais um, Só pelo desaforo, Só pelo desaforo, Porque eu não vi o cara ali, Vou voltar para o lobby, Vamos pariar de novo, E vamos tentar ganhar uma, Não, Ganhar não, Tentar ficar no top 10, Na segunda tentativa, A gente consegue, Com certeza, Na segunda tentativa, A gente consegue, Vou, Vou pegar tudo, Que eu puder pegar, Esses papiros, Aqui parece, Os coisinhos, Exame Shunin, Tem mais coisa, Para resgatar, Vamos resgatar, Onde é que resgata, Poxa, Bora, Deixa parear, Tem muito pinguinho, Eu não sei, Que essas missão, Dá para pegar tudo, Beleza, Aqui é a nossa, Nossa guilda, Não sei como é, É o nome desse trem, Aqui, Vamos ver, O que dá para usar, Esse cartãozinho de experiência, Eu vou usar na arma, O que eu vou usar, A foxtrot, A foxtrot, Eu sempre uso, Provavelmente, Eu perdi, Dessa vez, Porque eu não usei, Usar peças, Enquanto isso, Eu vou usando, Ah droga, Preciso de 5, Só tenho 4, Sacanagem, Tá, Borta, 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 Enquanto ele vai pareando, Isso aqui é um ursinho, Tá bom, Tá bom ursinho, Ó, O que que eu posso fazer, Paint, Opa, Paint, Paint, Mira 2x, Tá, Nível 6, É a mira 4x, Tá, Acho que é isso, Então, No princípio, Se eu pegar o foxtrot, Começar a equipar, Ganhando nível com a arma, Deve ser isso, Esses saquinhos aqui, Acho que já, Eu estou ganhando lama, Ganhando comida, Sei lá, Que raios é isso aqui, Vou usando, Enquanto vai pareando, Tomara que parei rápido, Ó, Tá tudo inspirado, Minhas comidinhas, Tá tudo inspirado, Rapaz, Possuo um cartão, Reserva de modo virtual, Tá, Já é, Enquanto ele vai pensando, Vamos na cartinha, Excluir, 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 Vou pegar, As bolas, As bolas vermelhas, As vezes é brinde, Ó, Grátis, Grátis é de graça, Então não paga, Então tá dentro das minhas possas, Time machine, Cara, O cara para de jogar um pouco, Nunca mais, O cara sabe, Se localizar, Eu já me, Me perco todas, Essas bolas vermelhas, Que eu tenho que, Ver as atualizações, É que nem as notificações, De whatsapp, Tem tanto grupo, Que eu já não sei, Mais nem o que eu estou fazendo, Olha aí, Olha o tanto de coisa, Que tem para pegar, Resgatado, Resgatado, Olha aí rapaz, Olha que tanto de bagulho, Como é que a pessoa vai, Como é que a pessoa vai se, Se coordenar, Todos os dias, Ó, Se mexe, Open, Curei, Cartãozinho de experiência, Que eu não sei usar, Sai daí tio, Nossa, Tá difícil de parear, Vamos de novo, Tô só enrolando vocês, Tem cartão privilegiado, Usar imediatamente, Usar imediatamente, O que que eu posso pegar aqui, Caminho do crescimento, Bloqueio da delta, Não quero desbloquear a delta, Tudo bem, Delta, Equipar, Ó, A foxtrot, Eu ainda uso, Então ela eu sei que dá, Algum proveito, Agora o resto eu não sei nada, Tô boiando, Na verdade eu tô só enrolando vocês, Tô esperando esse raid, Esse jogo parear, Aqui os meus niveuzinhos, Minhas moedas, Pass card, Eventos, Eventos eu já fui, Mudequim, Pareia, Pelo amor de Deus, Pra eu tentar chegar no meu top 10, Eu vou recolher esses bagulho aqui, Que eu não ganho nada mesmo, Vamos ver, Tem algum amigo online, Nesse momento, Olha o Sopolo, Tá nível 1, Nível 1, Nível 1, Olha meus amigos, Tão tudo nível 1, Olha o Suárez, Neone, Leatórios, O que mais jogou, Olha o Arthur, Tá aqui rapaz, Coraçõezinhos, Coraçõezinhos, Sopolo, Essa, Acho que é Maísa, Maiasa, Sei lá como é que é, Bora, Pariou, Novamente, Tentar ficar no top 10, Agora sem passar vergonha, Essa primeira partida, Foi pra, Abrir os olhos, Me treinar de novo, Olha o Foxtrot, Essa é a arma, Agora eu vou, Vou voltar minhas origens, Pegar a Foxtrot, Pegar um expansorzinho, Ó aqui, Um monte de gente com roupa da Renner, Esses caras aí, Os caras que eu posso matar, Esses caras aqui, Que já tá de roupinha, Esses aqui, Já vai ficar mais difícil, Agora esses loucos aqui, Com essas roupas aqui, Pode ser, De certeza, Vou morrer, Ó, Essa roupa aqui, Já me mata, Só a roupa da Sailor Moon, Com o braço de demônio, Ó, Essa aqui, Rapaz, Essa aqui, Não, Essa aqui é roupa padrão, Tá, Essa aqui dá pra matar, Pelo visual, Eu sei que me mata, Esse que tá com roupa padrão, Dá pra enfrentar, Dá pra enfrentar, Pim, Rapaz, Acabamos isso aqui, Vamos ver, PPP, Tá, Não pode, Eu não tô, Esses caras aí, É problema, Essa mina aí, Com cara de demônio, E foto de um gurizão coreano, Esse aí me lascou, Vamos tentar cair, Melhor, Colocados dessa vez, Eu quero cair em uma região, Bastante prédio, Mas não aquela região lá do porto, Aquela região do porto, Eu me atrapalhei, Porque tava vazia, Veio os tiros na vida onde? Quando eu vi, Já morri, Mas agora nós vamos fazer uma partida boa, Pessoal, Se não, Vai ser duas partidas de vergonha, Daí é demais, Daí três partidas de vergonha, Pode pedir música no Fantástico, Bora, Vamos descer, Eu vou ligar o nitro, Eu vou descer, Depois dessa ilha aqui, Não quero cair direto nela, Quero cair bem pra frente, Adiantar no mapa, Tendo uma, Aqui nessa vilinha aqui, Já me ajuda, Agora eu caio nessa vila, Me equipo, E vou pra cima, Aí, Tomara que ninguém tenha caído junto, Olha aí, Falei da Foxtrot, Rapaz, Ela tava me chamando, Troquei arma 2, Beleza, A Foxtrot, Ela passa a ser boa, Quando eu achar o, Os pentes, Aqueles, Submetralhador, Até lá, Ela é meio ruim, Vamos lá, Vamos lá, Tiozinho, Tiazinho, A minha boneca, Nunca teve nome, Como é que eu chamei ela, Como é que eu posso chamar, Fazer uma enquete, Acho que no canal, Pra perguntar, Como é que vai ser o nome da minha bonequinha, Não sei bem, Faz um ano que eu jogo isso aqui, A guria não tem nome, É uma vergonha, Eu cair ali e ali, Agora dá pra ir nessas outras duas casas, Não houve passos até agora, Então, A princípio eu tô solito, A gente pode fazer um, Uma equipe mais tranquila, Mais suave, Alguém já morreu, Ainda bem que não foi a gente, Pelo menos, Essa é vergonha, Eu não passei, Eu não fui o primeiro a morrer, Compensar, Eu só não fui o primeiro a matar também, Poxa vida, Acho que eu nunca fui o primeiro a matar, Opa, Detona Dragonettes, Cara, Eu vou, Eu vou pegar, Detona Dragonettes, Só pra comparar, Com a liberdade de alvo, Só pra ver qual que é melhor, A Detona Dragonettes, É menos estável, Então, Eu vou pegar, A Detona Dragonettes, É nóis, Vai lá tia, Carrega e vamos, Aí, A Fox, Opa, Já era, O Vini, O Vini, Deu pra ti Vini, Não sei se ele estava tirando em mais alguém, Se atrapalhou, Alguma coisa do tipo, Mas, Com tudo, Tudo a vinte e tanto por aí, Vamos subir aqui na casinha, Vamos pegar os itens, Eu acho que aqui, Essa aqui não tem segundo andar, Ou se tem, É só pela parede, Não, 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 Não temos segundo andar, Então, Vamos fazer aquela troca de, De mira, Não, Só tem uma mira, Tá, Mira boa, Essa 2x aqui, Vamos em direção a safe, Eu vou com a Detona Dragonettes na mão, Mira ruim, Mas aqui eu quero botar a Sniper nessa, Vamos ver aqui, Opa, A caixinha, Vamos na manhã, Vamos na manhã, Achei meu pente, Agora, Já temos pelo menos, Uma possibilidade, De aumentar a capacidade da, Aí, Foxtrot com 75 de munição, Já ajuda, Agora falta só aquele núcleo, Que aumenta o dano, Olha ali, Tá feita, A, A Foxtrot, Tá do jeito que eu gosto, Eu não tenho, Uma mira boa, Só pra botar na minha, Detona Dragonettes, Que ela vai ser, Meu carro chefe, Pra longe, Tomara que eu consiga, Render agora, Nessa partida aqui, Não tô vendo ninguém ainda, Mas a direção, Tá certa, Mas é que eu tô, Muito longe da safe mesmo, 800, Milhas de Anápolis, 800 quilômetros, 800 metros, Eu vou falar direito, Fernando, Tá mais concentrado, Em olhar o, O mapa do que falar direito, Poxa vida, Agora vamos, Vamos na passarela aqui, Essa parte que eu evitei, De início, Muita gente gosta, De cair aqui, Por que? Porque o loot, Daqui é muito bom, O loot, Daqui é sensacional, Eu diria, Vamos ver se sobrou alguma coisa, Esses vagabundos, Já fizeram o arrastão aqui, Acerta, Não que não ia sobrar nada, Vamos lá, Nem uma mirinha, Nada, Nem uma mirinha, Pra cheirinha, Só arma pesada, Estranho, Né, Sempre tem o pessoal, Que gosta de, De estourar os, Miolos alheios, Aqui, Aqui, Ninguém gosta, De pegar arma pesada, É muito difícil, Acho que uma vez, Eu morri pra arma pesada, Só curte, É o enfrentamento, Nas metralhas mesmo, Agora, 590 metros, Vou demorar, Vou dar uma pernada, Tô entre os 59, Vivo, Eu tô muito, Já tô melhor, Que na outra partida, Que eu fiquei em 60, Mas, Eu quero o enfrentamento, E quero poder fazer bem, Os enfrentamentos, É só passar e morrer, Cubo quântico, Beleza, Vamos catando item, Ó, Por exemplo, Quando eu der essa, Essa mensagem, Faz um, Eu sempre me confundo, Sinto que é metralhadora, Mas como eu não vejo tiro, Mas não é suave, Estamos bem, De kit médico ainda, Tenho metralhadoras, Tenho, Detano dragonetes, Eu vou evitar o, O drone, Apesar que essa região aqui, É bem desabitada, Eu vou ganhar um tempo de vida, Com o drone aqui, Que é muito alto, Então, Eu consigo, Que é bem, Nossa, Eu vou cair muito longe, Bem dentro da safe, E se ninguém me matar, No caminho, Né, Nossa senhora, Vou gastar meus kit médico, Tudo aqui, Foi burro, Deu um pulão, Eu tô na beirada da safe, Pelo menos, Essa região, Ninguém passou ainda, Puxa vida, Olha lá, Viram a importância, Da fox trótico, 75 tiros, Vocês viram a quantidade de tiros, Que eu errei, Mas como eu tinha, 75 balaços, Eu pude ir tentando, Até acertar, Miserável, A tempestade, Tá vindo, Pega o cubo, E vaza, Tempestade nojenta, Ali na casinha, Eu já tô fora da safe, Beleza, Qual é o melhor caminho? Melhor caminho, Eu me lasquei, Porque não tem melhor caminho, Porque, Caraca, Caraca, Melhor caminho, É atravessando, Mas eu vou ter que voar, Olha lá, Tem gente lá, Sempre tem uns urubus, Lá do outro lado, E aqui não tem um trem, Pra eu pegar, Olha lá, O cara não me viu, Eu achei que o cara ia me chumbar, Ele realmente não me viu, Ou me viu, Tá se fazendo, Ah, Meu tiro não vai acertar nele, Tá vendo? Tá tendo uns pipocos pra lá, Se alguém me ver ali, Eu sou um alvo fácil, Então eu tenho que, Ah, Mataram o cara, Mataram, O louco que tava ali em cima, Se eu não, Se eu demorar pra subir, O cara vai me matar, Só que eu não consigo, Olhar pra cima, Aí, Ah, Cuidado pessoal, Tem gente aqui, Já era, Já era, Vem catar os loots, Nossa senhora, Esse cara tinha coisa, Tem uma mira boa, Aqui dentro do sopa, Esse cara tá, Não tem nem uma mira, Ah, Eu quero uma, Mira 4x, Alguma coisa do tipo, Se nada tem, Cara, Eu vou catar essa mira 2x aqui, Pra botar aqui, Pelo menos é uma mira 2x, Sem aquele pontinho vermelho nojento, Não sou muito fã daquele pontinho, Sabe? Opa, Ah, Não vou nem, Não vou nem me atentar ali, Porque eu quero ir pra safe, De uma vez, Essa região ali, É uma desgraça, Mas eu vou ficar, Próximo daqui, Porque aqui ainda é safe zone, Mas aqui é o lugar favorito das Tokai, O pessoal adora ficar aqui, Só esperando, Só esperando, Desgraçado, Desgatando a raiva desse lugar aqui, Tem todo um valor histórico, Cultural bonito, Os caras usam pra fazer Tokai, Tem um cara vindo lá atrás, Mas eu não vou nem dar muita atenção pra ele, Vou tentar me direcionar pra um lugar mais acima, Já tô entre uns 30, Se eu chegar nos top 10, Se eu chegar nos top 10, Eu já tô no meu objetivo, Ai caramba, Ai é, Se for de muito longe, Eu não consigo, Eu não consigo enfrentar, Eu não consigo ver a movimentação, Então eu vou vazar aqui, Pronto, Tô indo pelo menos pro lado certo, Sei que tá vindo pra cá, Agora eu vou, Vou ganhar um pouquinho de altura, Tem gente aqui, Eu não tenho altura, Ó, De rifle, Isso aqui tipo, Que eu falei, Eu não tenho altura pra, Nem mira, Vou ficar aqui na versão Spider-Man, Só pra dar mais piadinha, E era isso, Vão vazar, Tomara que ninguém me acerte no ar, Top 27, Quase lá, Quase lá, Vamo lá, Retrolina, Maria Cloroquina, Será que vai ser o nome dessa guria aqui, Cloroquina, O nome dela, Eu acho que vou chamar de Cloroquina, Não, Vou fazer uma enquete, Vai ser mais legal, Fazer uma enquetezinha, Pra ver como é que vai ser o nome dessa, Dessa infeliz aqui, Ali, Já vi, Qual que é o meu botão de parede mesmo, Ah, Te peguei moleque, Tinha um voando ali, Mas não vou nem dar atenção pra ele, Tá lá longe já, Já vazou, Já era, Temos mais um, Temos quantas kills, Quantos abates, Cadê o buraco, Cadê o lote, Ah, Sumiu o lote do cara, Poxa, Temos entre 16, Mas temos 5, Mais um que morre, A gente tá no top 10, Quer dizer, Mais um que não seja a gente, Temos, Atenta, Mas eu vou chegar no top 10, Já to bem faceiro, Eu acho que tem gente vindo pra cá, Eu quero treta, Eu botei 6, Ó, Foxtrot, Eu tô falando rapaz, Foxtrot é a minha arma aqui no jogo, Não adianta, Ah, Mardis, Eu não tô muito longe, Opa, Aí, Agora temos uma sniper, Na pior das hipóteses, Se vier alguém de longe, Eu consigo visualizar, Top 10, Já estamos na, Aí, Moleque, Estamos entre os 9, Vem, Vou deixar esse loot pra lá, Fica pra lá, Deixa quieto, Vamos passear aí, Vamos passear aí, Ficamos entre os 9, Melhorou o rendimento, Tá rendendo a segunda partida, Será que dá pra pegar pódio? Vamos tentar, Tô bem de vida, Beleza, Vê acima de 100, Não sei se dá pra ficar acima de 100, Então eu não, Opa, Tô na beirinha da safe, Na beirinha mesmo, Ai meu Deus, Celular apitando, No mesmo tempo que dá, Sinal aqui, A máquina vaza, Meu Deus do céu, Tomara que não venha pedido, Bem no meio da gravação, Ainda bem que não é live, Dessa vez, Porque eu gosto de fazer live, Top 8, A caixão, E tem um carrão vindo pra cá, Eu vou tentar ficar nessa região mais neutra aqui, Que não é onde tá a caixa, Mas de repente eu consigo visualizar ela, Dessa vez, Dessa vez arrumar uma roupa camuflada, Né? As roupas de bruxo, Vou mostrar o cara ali, Cadê o cara? O cara sumiu? Ah, Vai me pegar de surpresa, No mínimo, Marjit, Eu não enxergo, Cadê o louco dali? Ah, O cara vai me matar, Com certeza, Eu tô entre os 5, Vale pode entre os 5? Acho que não, Cara, O cara passou muito rápido, O carro voando, E largou ali, Cara, Que momento de tensão, Ali, Já vi, Já vi não, O cara tá vindo, O cara tá vindo, Se deram o desgraçado, Me matar, Foi boa a partida, Foi boa, Não, Não esperava ganhar, É o top 1 do, Do pódio, Eu fiquei, Cara, Esse cara é muito rápido, Bom, Apesar que, Pode ser que ele esteja usando, Adrenalina, Mas, Cara, O cara me matou, Muito rápido, Mas, Pelo menos, Foi uma partida melhor, Muito melhor, Do que a outra, A minha tara ficar no top 10, Fiquei em quinto, Eu acho, Deixa eu ver, Que posição que eu fiquei, Quarto lugar, Com 7 abates, Melhoro bastante, Certo, Espero que vocês tenham curtido, Desculpa, Não ter conseguido mais uma vitória, Era a ideia, Mas paciência, Muito obrigado pessoal, E até a próxima, E até a próxima, Transcrição e Legendas Pedro Negri